Simuladores e games, o que muda entre um e outro? O Tecmundo entrevistou um entusiasta de simuladores de corrida para contar para a gente quais são as diferenças entre as duas coisas. Automobilismo virtual, cara, o que é? Do que a gente está falando quando a gente fala disso? O automobilismo virtual é a variante do automobilismo praticada com simuladores. É o jeito mais fácil de resumir. Então você tem lá a prática das corridas, igual kart, você vai para os indoors, você vai assistir, estocar. É aquilo ali aplicado ao simulador. Então a gente tem lá vários games, vários hardens que a gente pode ter essa estrutura e a gente leva para dentro de casa toda essa ambientação de uma corrida de verdade. Para quem joga e tudo mais, qual é a importância do simulador nesse caso? Bom, falando de automobilismo em si, talvez o simulador fosse o primeiro estágio, até mesmo antes do kart, para o cara se ambientar com toda a situação de uma corrida. Respeitar regras, cronograma, direção de prova, saber como que é a dinâmica de uma corrida. Então ele vai ter esse espaço para praticar ali no simulador. Além disso, da sensibilidade homem, máquina, também pode ser praticada no simulador. É, eu até arrisco um Gran Turismo ali, alguma coisa. Qual que é o grande salto do Gran Turismo que está jogando com o controle ali para um Acetocorce, um R-Factor, né? Esses jogos mais hardcore mesmo, assim. Bom, na real, o que acontece é assim, você poder ter desempenho numa corrida com o simulador vai demandar uma dedicação tua muito grande. Então, não é só sentar ali meia hora e estou pronto para correr. Não, você vai ter que entender de mecânica, vai poder mexer no acerto do carro, né? Ah, o carro está saindo de frente, está saindo de traseira, está gastando muito pneu, muito combustível, tem a questão estratégica. Então tem todo um preparo, estudo, estratégia. Então, o que basicamente difere, um casual, vamos dizer assim, um cara que gosta desses jogos de corrida, de um cara que gosta de simulador, é a dedicação. Tanto de quem organiza, quanto quem pratica. Uma pergunta que, às vezes, até o cara que não está tão ambientado, dá para jogar com controle, precisa mesmo de volante? Como é que funciona? Com controle não dá, né? Já começa por aí. Com controle não dá por uma questão técnica mesmo. Os volantes, eles são analógicos, então você consegue ter melhor, não só o feedback, mas você tem maior precisão na tocada do carro. Então, saber acelerar, frear, virar o volante na dose certa, às vezes você faz essas três ações simultaneamente, coisa que controle ali, você não vai ter essa precisão, então não tem como. Questão de equipamento, você precisa ter, no mínimo, o volante. E aí, volante tem para todos os bolsos, né? O mais intermediário, assim, que você recomendaria, qual seria? O G27 mesmo? Seria o G27 por conta da experiência, né? O G27, ele tem a questão do force feedback, os três pedais, ele tem uma estrutura robusta, então ele vai entregar melhor a experiência e isso vai fazer diferença na sua performance na pista. Por onde, então, que ele pode começar de fato? Quais são os campeonatos? Até mesmo a 3Wide é um dos sites que promovem alguns campeonatos de automobilismo virtual, mas só o 3Wide, a gente tem por onde o cara pode começar? Então, a comunidade brasileira de automobilismo virtual, ela é bem grande. O 3Wide é um dos sites, existem vários sites, posso citar F1BC, GTR Brasil, o Anel BR, o pessoal da SimRace Brasil, cada um acabou abraçando um perfil de piloto, né? Posso dizer que o 3Wide acabou absorvendo melhor esses pilotos novatos. Então, o cara que está começando no automobilismo não sabe nada, absolutamente nada, talvez a nossa casa ali fosse a melhor. Uma coisa que a gente tem que salientar, assim como no virtual, no real, no virtual a gente também tem custos, que são irrisórios, né? Então, assim, é normal a gente achar campeonatos com taxa de inscrição. Também tem para todos os bolsos. No 3Wide a gente coloca lá uma faixa de 25 a 35, normalmente é 25, mas tem campeonatos de 50, de 80, de 100, e por aí vai. Cada um com a sua característica, cada um com o simulador. Qual que é a tua opinião sobre as corridas reais virtuais, né, simuladores, no meio dos esportes, gerando campeonatos grandes de 50, 1 bilhão de dólares de premiação? Então, a WTCC, em 2009, se eu não me engano, chegou a fazer um campeonato nível mundial que premiou com um Cruze, na época que o Cruze estava lançando. Então, assim, no cenário internacional isso já é realidade. Aqui no Brasil, falta pouco. A estrutura está pronta, falta mesmo uma empresa encarar. Putz, olha só a oportunidade, vamos apoiar. E se você gosta de games, não deixe de conferir o canal do Baixa Aqui Jogos. O link está aqui na descrição. Valeu e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho